Foi só uma brincadeira, Hannah. Hoje é o aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Betty Washington. Eu sei que seria muito importante para Hannah e Betty que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas. Olha só, alguém está bem amiga. Efeito borboleta. Desculpa, você disse alguma coisa? Não me ouviu? Estava ocupada sendo vadia? Para! Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Você ouviu isso? Pelo amor de Deus, o que você está vestindo? Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Se é assim que você quer... Jess? Jess! Oh, death! Oh, death! Oh, death! Oh, death! O que é isso que eu não posso ver? O que é isso que eu posso ver? O que é isso que eu posso ver? O que é isso que eu posso ver? Para se comunicar com o mundo espiritual, você precisa liberar sua mente de todas as preconcepções, esquecer todas as inibições e entregar-se à vontade de outrem, sublimando todos os seus desejos em nome dos caprichos do mestre espiritual, que sou eu. Não diz isso aí. E todos os presentes devem remover seus trajes a meu critério. Chris, para! Isso é sério! Eu estou falando muito sério. Ah, vamos tentar. Sim, por favor. Então, ok. Vamos ver o que acontece. Ashley, já que acabou de se converter, por que você não é a nossa médium hoje? Ok. Tem alguém aí? Alô? Se puderem ouvir minha voz, deem um sinal. É, um sinal da paz, um sinal de trânsito. Pessoal, se vocês não vão levar isso a sério... Ok, ok. Tem alguém aí? Seja lá onde aí for. Espera um pouco. Você fez isso? Eu não fiz nada. Tá se mexendo de novo. Ah? O que tá soletrando? Espera. Como isso tá acontecendo? Você tá mexendo? Eu juro, tá se mexendo sozinho. Puta que pariu. Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá, o que isso significa? A gente precisa saber quem é pra poder ajudar. A gente precisa saber quem é pra poder ajudar. Quem é você? Aí vai. Tá bem. I. R. M. A. Jill. S. Irmãs. Irmãs? De quem? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca. Pergunta de quem? Josh, só pode ser. É, beleza. Olha, que irmã é, então? Ashley, pergunta quem é. Com quem a gente tá falando? Hannah? É você? Meu Deus! Isso tá pesado. Josh, você tá? Eu tô bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, tá tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Não sei por onde começar. Pensa nisso. Se for a Hannah mesmo, quer dizer, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. Josh. Eu dou conta. Ok. Deixa eu pensar. Ana, sentimos sua falta e queremos saber o que aconteceu. Pode contar o que aconteceu? T. R. A. I. Não tô gostando disso. Traída. O que ela quer dizer? Ainda tá indo. Meu Deus. M. O. R. T. A. S. Não. Cortas. Nós não matamos elas. Foi só um trote. Ashley, fica calma, tá? A gente só precisa descobrir mais. Me desculpa. Me desculpa. O que elas querem dizer? Pergunta a elas o que aconteceu. Só assim pra saber. Pergunta, Ashley. Ok. Quem te matou? Hannah, quem foi? B. I. B. A biblioteca. Talvez tenha alguma coisa lá. B. R. O. V. Prova. Tem uma prova. Na biblioteca? Puta merda. Tris. Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que tá acontecendo. Escuta. Eu, eu não sei. Eu não sei se acha que me sacaneava e me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não. Você queria usar o tabuleiro espírita. Ei, calma. Não foi culpa da Ashley. Não preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem. Devemos ir atrás dele. Ah, cara, quer dizer, ele vai ficar bem. Dá um tempo pra ele. Eu não o culpo. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, se tava fingindo tudo, fez um trabalho de primeira. Eu não tava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. O que ele disse? Jess, aonde você foi? Isso não tem graça. Jess. Querida, tá aí? Jessica! Uau! Cristo! Quase me fez cagar nas calças. Que droga isso tá fazendo aí, aliás. Jess? Anjo? Luz da minha vida? Eu prometo de verdade que eu não vou te matar quando eu te encontrar. Ah, meu Deus! Não. Essa foi muito boa! Não, não! Pera, pera, pera. Você tem que ver isso. Não tô vendo nada. Não, não, não. Você gravou isso. Olha essa cara! Eu tava com medo, Jess. Você não pode sair pulando em alguém assim. Eu tô no meio do mapa. Isso assusta. Me desculpa, eu te assustei. Se você mandar isso pra alguém... Vai fazer o quê? Eu vou te matar. Não sabia que você gritava igual uma menininha fofa, Michael. Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela pra valer. Ah, tá bom. Você venceu. Isso não é uma competição. Mas eu ganho mesmo. Todas as vezes. Aham. Como quiser, gata. Oh, continue chorando, Romeo. Veja só onde isso vai dar. Tchau, tchau. Uau, isso aqui está parecendo um paraíso de inferno. Sabe que eu te conquisto. Aham. O que foi aquilo? Foi alguém gritando? Não. Não. Deve ter sido um esquilo ou... Sei lá. Lugar assustador. O que é? Ouviu isso? Não. Olá! Tem alguém aí? Que merda! Quase matou a gente de susto! Com Ano? Vamos lá. O que é isso? Eu adorei. É. Aí. Saca essa máscara. Eca, por quê? É tão esquisita, né? Ela me dá repios. Acho que gostou. Me beija. Mike, para! Tá bom. Você que perde. Máscara legal. Tá bom. Tchau. 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 O que é isso? Não sei se quero saber. Que dó. É horrível. Não sei se ele vai sobreviver. Ei, amigo. Ah, meu Deus. Coitadinho. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mike, ele tá com tanta dor. Vai acabar logo. Ok, amigo. Vai acabar logo. Corre! Corre! Ai, meu Deus. Que diabos foi isso? Eu não sei. Tem uma ponte. Ali. Ali, Mike. Vem pra cá. Ei, cara. Ei. Ei, cara. Não. Ei. Ei, cara. Ei. 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 Ei... Ei. 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 Ei, nem que eu te peguei. Vamos! Temos que ir! Caído! Pegue a chave! Abre! Meu Deus! Essa foi por pouco. Não. O quê? Estava tudo sob controle. Tudo. Não fala merda! Não, cem por cento, cem por cento, cento e dez. Puta merda, parece que eu corri uma maratona. Foi mais ou menos isso. Era um urso? É, só podia ser. Foi tudo muito rápido. Eu não cheguei a ver ele. Ei, ele não vai chegar entrando, eu prometo. Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas. Já vi abrirem portas de carros. Quê? Onde? Na internet. Sério? Ok, bom, isso não é a internet, Jess. Aqui é a vida real. E eu prometo que nenhum urso ou nada assim vai abrir a porta da cabana. Acho que você tá certa. Ok. Eu tô quase relaxada de novo. Quase. Que surpresa. Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike. É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira. Ah, não precisamos de uma lareira pra acender as coisas. Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico. Ah, ok. Uma dama quer ficar abraçada com seu homem perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada. Vai ficar bem aconchegante quando a gente estiver se esfregando. Mike. Oi. Lareira e iluminação apropriada. Tá. Minha dama. Bom, isso vai resolver a iluminação. Tá bom. A madeira tá pronta. Falta o fósforo. Ah, merda. Cacete. Mike. O quê? Ah, merda. O quê? Onde que tá? O quê? O que foi? Sumiu. Sumiu, ok? Jess, fica calma. O que sumiu? O meu celular, Sherlock. Não tá achando? Ah, merda. Não. Devo ter perdido lá fora. Ah, merda. Não posso perder meu celular. Meus pais vão me matar. Você pode comprar um novo. Esse é o quarto que eu tenho esse ano. Ok. Ok. Bom, eu vou te ajudar a procurar. Tem que estar lá fora. É, eu não acho bom a gente ir lá fora agora com um urso. Ou seja lá o que for. Tá bom. Vamos ver? Quem veio botar pra foder? Você tava querendo falar isso desde que chegamos aqui, não é? Homem 1, lareira 0. Muito bom. Bravo. Certo, senhorita. O que vem agora? Ah, acho que... Bom, podia ter alguma bebida. Ah, bom, se eu soubesse disso antes... Não sei, eu meio que não tô no clima ainda. Eu tô fazendo algo errado? Não, não, não. Quer dizer, achei que você era de um jeito, mas você é meio que diferente. Isso faz algum sentido? Não é a sua culpa. Ah, Jess, eu gosto mesmo de você. Seja lá quem você acha que eu sou... Bom, me dá uma chance. Eu vou te mostrar do que precisa. Bom, eu tô gostando da sua confiança. Mike, as persianas. O que tem elas? Fecha, por favor. Não tem ninguém lá fora. Parece que tem alguém vendo a gente. Não tô gostando. Tchê, sério, tá tudo bem. Eu não tô gostando mesmo. Ok, persianas, então. Boa lá, persianas fechadas. Agora, onde é que a gente tava? Desculpa. Desculpa, tô um pouco assustada. É difícil pra mim, tipo, continuar assim. O que? Continuar com o que? Olha, eu pareço ser super confiante, tipo, totalmente sexy e tudo mais, mas no fundo, vou ser honesta. Sou... Sou meio insegura. Jess, você só pode estar brincando. Hã? Você não tem nenhum motivo pra ser insegura. Ah! Você não faz ideia. Claro que faço. Você é como eu e todo mundo. Somos todos inseguros. Mas você sabe lidar com as coisas. Pode chamar de fachada, mas é real. É, eu acho que eu sei. É, isso é sexy pra caramba. Mesmo? É, pode crer que é. Vem cá. Talvez eu saiba como lidar com você também. Eu tô prontinho pra ser lidado. Eu tô prontinho pra ser lidado. Mike! Mike! O que foi isso? Eu não sei. Ok, então vai ver agora, por favor. Eu tô prontinho pra ser lidados. Ok, então vai ver agora. Olha! É o seu telefone O que? Como pode ser meu telefone? Não sei, ele veio pela janela Vai se fuder Que merda Esses cretinos provavelmente nos seguiram até aqui pra ferrar com a gente justo quando a coisa estava esquentando Ei! É cretinos! É vocês mesmos! Eu sei que estão aí! Que caralho vocês estão tentando fazer? Querem tanto assim estragar nosso barato? Então adivinha Vocês não vão Vocês não vão arruinar o nosso barato Porque eu e o Michael vamos trepar É isso aí A gente vai fazer sexo E vai ser animal Então curtam Porque eu sei que a gente vai curtir Há um tempo Acha mesmo que as garotas estão se comunicando com a gente? Não sei Não sei se quero acreditar que sim ou que não Acho que vamos ter que descobrir Josh ficou bem mal com a sessão espírita É, ele parecia estar levando tudo na boa Mas acha que não devia ter mencionado as irmãs dele? Ah, quero dizer que foi pra isso que voltamos aqui É, mas não pra ter uma sessão espírita Acho que fomos longe demais Vamos lá Nossa, cuidado Apes! Puta merda Você tá bem? Acho que sim Olha O quê? Tinha algo atrás dos livros. O que é isso? Um botão? Por que tem um botão aqui? Tá aí, uma boa pergunta. Devo apertar? É pra isso que eles servem, né? Uou, um painel. Que surpresa. Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica. Só os Washington's mesmo, pra terem passagens secretas na casa. Talvez eles nem soubessem, esse lugar é super antigo. Então, devemos dar uma olhada? Depois de você. Não, 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 não. Você vai. Nossa, valeu. Ei. O quê? Ei, isso é... Por que você é só? Caramba! Bom, não, não tem... Não tem muita coisa aqui. Procurou em todos os cantos. Ah, vamos obedecer as ordens de um tabuleiro espírita. Mas ele disse que na biblioteca... Ashley, não tem nada aqui. Vamos procurar o Josh, ok? O que foi isso? Aquilo foi muito bizarro. É, nem me fala. Por que teria uma sala secreta ali, com um botão e a parede móvel, se a sala estava vazia? Parece que foi escrito pela mãe do Josh. É, ela estava se esforçando para acertar as coisas, como uma tribo local ou algo assim. É, o karma desse lugar é antigo. Então, vamos lá. Então, andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam. O quê? Era tipo um pôster de procurado totalmente estilo Velho Oeste, sabe? E? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela. Então, e aí? Você tá dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? Bom, não. Eu não diria isso exatamente, mas, quer dizer, é possível. O quê? Tudo é possível? Só fica de olho aberto, ok? Se vir algo, diga algo. Ouviu isso? Era o Josh! Veio da cozinha. Josh! Josh! Espera aí! Ashley! Ashley! Ashley, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ashley! Você tá bem? Eu... Vou... Ashley! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conhece e gosta. Mas talvez não goste tanto delas quanto finge gostar. Isso é um exercício de honestidade. Me diga de qual pessoa de cada par você gosta mais. Sem pressa, suas respostas são importantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse joguinho que você joga com tanto selo, quem você mais detesta? Convencida demais para o seu gosto? Muitas vezes, falta de confiança se manifesta como autoconfiança excessiva. Pense nisso. Não acha que se parece com você? Ah, mas o nosso tempo terminou novamente. Conversaremos de novo.